e agora vamos aos ingredientes o que cachorro-quente eu posto milho olá pessoal hoje vamos falar aqui do maior cachorro-quente e o melhor cachorro-quente do brasil eu não sei de que é feito então neste vídeo nós vamos ver como é preparado o maior o melhor cachorro-quente do brasil se você não é inscrito neste canal inscreva-se e ative o sininho de notificações isso ajuda bastante no crescimento do canal aqui então sem demorar vamos ver este vídeo que acredito que será um vídeo interessante não se esqueça o seu like e compartilhar com mais de 5 amigos no whatsapp para o canal crescer e muito obrigado a todos que estão se inscrever logo logo iremos bater aí a marca de 10 mil inscritos neste canal bora a reação oi Ana eu sou Isabel aqui do Espírito Santo Vila Velha esse é o meu cachorro-quente cachorro-quente é feito de o que eu tô a ver ali que parece que tem repolho parece que tem alface parece que tem carne é muita coisa para fazer cachorro-quente e eu antigamente achava que quando os brasileiros diziam eu vou comer um cachorro-quente eu dizia para mim mesmo como é que um cachorro é comida lá em brasil eu não sabia que não se tratava daquele cachorro que nós criamos mas sendo um pão com vários ingredientes da mas bora lá ver esse maior e melhor cachorro-quente do brasil vamos um dos melhores do brasil agora eu vou mostrar para vocês como prepara esse cachorro-quente e vamos lá um pauzinho e parar que é um pão especial é maior aí um pão um pão aí bom eu quero que vocês também me digam essa tigela são aquelas tigelas que alguém põe e liga na tomada aqui aquelas tigelas elétrica parece ser panela mas não é parece ser uma tigela elétrica na qual as pessoas compram e começam a ligar ali acho para esquentar comida se for isso verdade comenta aqui embaixo vou adorar ver o seu comentário aqui no meu canal de uma hebraíma aqui na panela eu conservo meu molho ó uau eu também eu não conheço o que é isso parece bife mas chouriço não é chouriço também bife acho não é mas se você sabe o nome dessa coisa aqui eu parece ser uma carne moída né mas eu ainda esqueci o nome né tá aí mas um toma ah sim salsicha muito obrigado aí se ela não tivesse falado eu não iria saber cachorro quente vai duas salsicha mas o que toma o molho o molho da salsicha o molho toma o molho toma mais o molho toma o molho toma mais um molho agora vamos aos ingredientes o milho o que cachorro quente eu posto milho nada afinal vocês comem o milho mas vocês comem o milho num cachorro quente normalmente aqui em moçambique o milho fazemos a farinha de milho para servir a chima cozinhar só ela cozinhamos só ela para comermos a cozinhamos milho com a espiga também para comermos então é custa me saber aqui o milho que vocês usam é seco ou é fresco para fazer um cachorro quente a farofa farofa é também sabe é uma cultura muito diferente cachorro quente que vai salsicha farofa médio farofa pode ser batata doce mas vamos ver farofa todo mundo adora essa farofa batata cozida não é purê de batata é batata cozida mas não entra purê de batata é batata cozida vamos ver isso toma 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 mais uma vez toma mais outra vez banana frita também entra no cachorro quente é muita coisa eu achava que era carne afinal é banana vamos ver toma toma uma banana toma mais uma outra banana parece carne batata palha tá bom batata palha é tipo fica como é batata assim não consigo entender qual é a diferença entre a batata normal e a batata palha como é que se como é que se prepara uma batata palha e e outra batata assim que é esta né qual é a diferença existente entre esses dois tipos de batata é muita coisa toma mais o que mais o que vai o que alface a essa alface está bem cortado como se fosse uma cove né da forma como está é muito diferente dos outros que usam para hambúrguer entre outras coisas o ovo parece vai buscar o ovo toma ovo azeitona azeitona também azeitona eu não gosto muito sem caroço azeitona eu não gosto muito azeitona foi uma maçã também e não ela disse não vou voltar pouco ela não disse maçã parece disse passas vamos não vamos voltar mais ovo passas sim passas o que é passas toma é preto a passa tem um saborzinho né realçado salgado com doce isso o que é tem uma patinha de presunto presunto também é muita coisa que entra vamos colocar o bacon bacon também não bacon é carne né bacon é carne acho isso não errei aqui não é se eu estou a falar exageradamente não porque eu estou querendo criar uma situação constrangedora não é como as culturas são diferentes as culturas moçambicanas assim como as culturas brasileiras então muita coisa que ela está mencionando que eu nem conheço farofa a ovo conheço a batata conheço mas a batata palha não a passa também não conheço presunto não conheço é salchicha conheço mas a batata não é cortadinho né fica muito gostoso é agora a gente coloca umas duas fatias de queijo e mussarela queijo e mussarela vamos vamos tomar queijo isso tudo para uma única pessoa queijo eu já dizia essa tigela é ligada a energia a eletricidade toma mais um molho toma o molho e água na boca e só picar um queijo malado em cima e mais uma coisa que entra lá em cima e olha uau veja só isso tudo para só um cachorro quente quente obrigada Ana boa sorte para mim pessoal eu fiquei mas fiquei muito espantado ao saber que o maior e o melhor cachorro quente entra é muita coisa que entra só no maior cachorro quente então se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o ensino de notificações estamos a caminho de 10 mil inscritos agradeço a todos vocês que estão a se inscrever e estão a me dar a força tchau tchau até o próximo vídeo fui